Que tal escutar os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Quero uma companhia Hoje vai ter Se se sente sozinho Olhe pra TV Quer ser meu melhor amigo Eu posso ser Não precisa ter medo Vou brincar com você Seu sofrimento é minha felicidade Por isso que eu me divirto Enquanto tiver lágrima, sangue e dor Eu vou estar sempre sorrindo Carrego uma vontade estranha de matar pessoas Desejo homicida Charlize Leray nasce em Lakeshore O famoso serial killer Na loja de brinquedos eu fui atingido Enquanto fui já da polícia Vou transferir minha alma pra esse boneco Pra depois acabar com sua vida Ninguém vai acreditar Que o culpado é um burro Enquanto tentam me achar Eu vou matando quem eu quero Trinta e sete que eu matei Gosto de espalhar o mal Em de amigos vamos ser Até o dia do ritual Uma facada letal E uma vítima de novo Um ciclo sempre mortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Já tentaram me matar Até guardo minha cabeça Sinto muito Não vai dar Sou mais forte Do que penso Quem tentou me parar Não sobrou nenhum Até pareço Um brinquedo Mas não sou Como um Sou um assassino Sanguinário Com um poder Que é incomum Não tem como Derrotar Um boneco De volta Vou Hora do meu show E meu espetáculo Vai treventar você Sou Pequeno Mas vou Entrar na sua casa E depois matar você Ninguém vai acreditar Que o culpado É um brumado Enquanto tentam me achar Eu vou matando Quem eu quero Uma facada letal E uma vítima De novo Um ciclo Sempre imortal Só que eu nunca morro Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu tirei esperanças De famílias e crianças Eu fiz um par Que dor É mais que uma aliança Vou perseguir sua família Mata seu pai, sua mãe E você criança Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Eu voltei do passado Tinha me esquecido Você chora pra mim Eu acho divertido No seu aniversário Vai ganhar um presentinho Brinquedo assassino Sete minutos Seguindo escasso Meus beats Nerd hits Alguém disse boneco Chucky Haki Boneco assassino Acabou a esperança Matar um churrasco E um retardado É tão divertido Quanto brincadeira de criança Fácil demais Eu servo de satanás Vudo e magia negra São a minha diversão Vocês dois idiota São na mesma proporção Que tem continuação Não se enganem com a minha aparência Não se enganem com a minha própria 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 própria